dica rápida para quem usa o navegador chrome no computador para trabalho escola e abre muitas abas ao mesmo tempo e já teve a dolorosa experiência de ao invés de fechar somente uma aba fechar todo o navegador aí quando você abre o chrome novamente cadê as minhas abas bom se você acabou de fazer isso dá para restaurar todas as abas ao mesmo tempo de que forma clica nos três pontinhos no canto superior direito da tela vai até histórico e pronto daí a opção de restaurar todas as abas ao mesmo tempo sem ter que ficar restaurando uma a uma só que a partir da última atualização do chrome domingo passado já é possível fazer isso nativamente salvar as abas de forma automática de que forma clica novamente nos três pontinhos no canto superior direito da tela vai até configurações e do lado esquerdo da tela clica em inicialização marca essa opção continuar de onde você parou agora você fecha o navegador abre novamente entra em todos os sites que você quiser e dá uma olhada só clica no x para fechar o navegador fechou abre novamente ele e olha todas as suas abas salvas aí novamente e aí comenta aqui embaixo se você já conhecia essa dica se já tinha visto essa novidade do chrome se gostou da dica deixa o seu joinha e se não quiser perder mais dicas como essa de hoje e essas outras duas aqui é só se inscrever no canal